E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área, bora fazer o novo Glitch, que na verdade é antigo, que voltou de vender o RH8 por quase 900 mil, bora lá então pessoal, exatamente nesse Glitch nós vamos vender carros gratuitos por aproximadamente 900 mil dólares, super rápido, super fácil. Para fazer o método você precisa ter Arena War e carros gratuitos dentro da oficina da Arena War. Vai precisar ir para uma sala apenas por convite de algum amigo seu. Quem vai me ajudar nesse Glitch aqui é a Mamãe Gamer, muito obrigado pela ajuda da Mamãe Gamer. Pessoal, já peço para vocês like no vídeo, pessoal, like de vocês ajuda muito na divulgação do canal, muito obrigado mesmo. E quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí, ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. A Mamãe Gamer vai para o serviço Titânico, vai ficar lá no lobby. Só isso, lembrando que a sala é apenas por convite. Vou pegar um carro gratuito, vou colocar a seta para a direita para ir na oficina. Chegando na oficina, eu vou colocar o cursor em cima de vender o veículo. E vou apertar X apenas uma única vez para aparecer a mensagem, tem certeza. Vou apertar X uma vez. Aqui. Agora, pessoal, eu vou lá na pare, grupo de voz, e vou clicar para entrar na sessão da Mamãe Gamer. Eu vou receber um alerta. Nesse alerta, eu vou apertar XX, bem rápido. Bem rápido, XX, que é duas vezes o X. Aí, vou receber esse outro alerta. Vou aguardar aqui por 10 segundos. Quando passar os 10 segundos, eu vou confirmar o alerta. O carro foi vendido, porém, ele aparece na vaga. Eu vou estar na vaga original do carro, junto com o veículo. Agora, pessoal, é o seguinte. Basta eu colocar a seta para a direita para acessar a oficina. Aqui, não precisa fazer correndo, não. Veja, eu vou aguardar um tempinho. Bastava colocar a seta para a direita para acessar a oficina novamente. Então, eu quero aproveitar mais uma vez e pedir para vocês darem like nesse vídeo, pessoal. Porque o like de vocês realmente ajuda muito na divulgação do canal. E se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí. Se inscrevam também no canal secundário Hunter's Clan 2. Link na descrição. E ativem o sininho, marque todos, para receber as notificações de todos os nossos vídeos e não perder nenhum. Eu vou colocar, então, seta para a direita. E aí, pessoal, eu vou lá na melhoria da Bene. Então, você precisa ter a oficina, o mecânico da Bene. Glitch voltou a funcionar, pessoal. Olha que demais. Seta para a direita, então. Você vai clicar em cima da melhoria da Bene, que é o primeiro item que aparece no menu. E vai aguardar aqui por aproximadamente uns 10 segundos. Também não tenha pressa. Pode contar até 10 devagar aqui, sem correria. Depois que você aguardar aí os 10 segundos, pode até aguardar mais, também sem correria. Você vai clicar para sair da oficina. Vai dar bolinha para sair da oficina. Olha o milagre aí, pessoal. Glitch fácil, fácil, funcionando. Aproveitem. Olha que demais. 858 mil e 800 dólares vendi um carro gratuito, pessoal. Demais, né? Então, bora lá. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do glitch do vídeo. Like no vídeo. Muito obrigado por ter assistido. Um grande abraço para vocês. E até mais, pessoal. Um grande abraço para vocês. Um grande abraço para vocês.